Antes de começar, é preciso ajustar os últimos detalhes. No camarim, esta turma se prepara para mais uma edição do programa, dessa vez de uma maneira um pouco diferente. No estúdio improvisado no Salão Imambuí, os artistas ensaiam a música Santa Maria e Beto Pires. Do lado de fora, qualquer manifestação é motivo de felicidade para os fãs. Engraçado, é o mais lindo. A gente veio a meio de meio. Vitória do fã-clube oficial veio de Santiago só para entregar um presente para o Alexandre Fetter. Trouxe um monte de coisas, presentes, livro do Anderson Silva, uma caneca do Inter. De segunda a sábado, pela rádio Atlântida, a turma do Pretinho Básico leva humor e reverência para os gaúchos e catarinenses. No último sábado, a edição foi especial. Diretamente da UFSM, o programa foi transmitido ao vivo. Boa tarde! Estamos chegando ao vivo para todo o sul do Brasil, direto de Santa Maria. Estamos aqui no campus da Universidade Federal de Santa Maria, com os queridos parceiros dessa querida cidade, o coração do Rio Grande do Sul. Mais de 150 pessoas vieram até a UFSM para prestigiar o programa, que marca o retorno das aulas na universidade. A iniciativa é de trazer alegria e descontração para os santamarienses. Nós não tínhamos coragem, na verdade, para vir. E aí reunimos coragem e viemos. Porque é difícil, né, cara? É difícil para vocês, é difícil para a gente que está lá. E a gente precisava vir aqui e dar um abraço em vocês. O Gier, que faz parte da Associação dos Familiares e das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia em Santa Maria, participou do programa e lembrou-o do filho Vinícius. É bom lembrar que o Vinícius era fã de vocês e está aqui a noite com a gente, né? E com certeza, como ele sempre dizia para a gente, ah, moleque, o show não pode parar e o show não vai parar. Mr. P. falou que estava de férias no dia da tragédia e confessa que não saberia lidar com esta notícia no programa. Tem dois papéis absolutamente distintos, que é o papel do jornalismo e o papel daquele que promove o entretenimento. Aí é uma questão da rádio definir isso tudo. Eu não passei por essa sensação, tomara que nunca precise passar de estar no microfone e ter que diariamente relatar coisas do tipo que a gente se deparou em Santa Maria. Mas, de qualquer forma, a partir de agora, acho que o luto existiu, é necessário para que cada um possa viajar para dentro de si mesmo, viver suas tristezas, tudo aquilo que uma perda promove e agora é tomar isso como uma lição e tentar seguir adiante. As piadas e as brincadeiras com o público são a marca registrada desta turma. O Pretinho não tem muito roteiro, né? A gente tem um pouquinho de piada ali, mas foi muito legal poder pegar o microfone e ir lá para o meio da galera, trocar ideia com os gaúchos. Sempre aparecem aquelas figuras de Santa Maria e hoje isso apareceu e foi muito divertido. Dois integrantes do programa já moraram em Santa Maria. Bom, eu ia começar a minha carreira de estudante aqui, fiquei em quinto no vestibular, a suplência. E aí não fui chamado, obviamente, eram poucas vagas. Mas é uma cidade que faz parte da história da minha vida. A gente enxerga muito, muito com a gente, falando eu, 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 mas é uma cidade que está muito próxima de mim. Saio, não consigo ficar muito tempo longe de Santa Maria, sempre tem que voltar. Quem é de Santa Maria sabe que Santa Maria tem uma coisa de Santa Maria da cidade, né? Então o cara sai, mas dá um pouquinho de tempo e já está de volta aqui. Para o reitor da UFSM, o sentimento que esta turma passa é o que Santa Maria precisa para superar a dor. Contar com essa turma aqui foi muito agradável, as brincadeiras todas saudáveis, ótimo estar aqui presente. E eu acho que todo mundo que veio, participou e assistiu, ouviu o programa, pôde ter esse sentimento, que apesar de dor, foi muito alegre. Com esta iniciativa, a turma do Pretinho Básico reforça que Santa Maria precisa ser a cidade que sorriu. Tchau, mas só sou quem aí, não me deu. Não me entendeu quem não vai, quem também. Liste, é, senti, vira sorte e salve.